Seja bem vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para a segunda parte da história do Chevrolet Opala. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Rivelino, que tal o Chevrolet Opala? Ah, é sensacional. Espere um pouco mais. Seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. No primeiro capítulo da história do Chevrolet Opala, vimos sobre a origem da Opel, o surgimento do Opel Record, seus modelos e sua evolução até o Opel Record C, que deu origem ao nosso Chevrolet Opala, as etapas do projeto do primeiro carro de passeio da General Motors no Brasil, até seu lançamento no Salão do Automóvel de 1968. O Chevrolet Opala foi lançado em quatro configurações, sendo dois tipos de acabamento, uma versão de entrada, também chamada de standard, e a versão luxo, a topo de linha, e duas motorizações, uma a quatro cilindros, a 2.500 e uma a seis cilindros, a 3.800. Em 1969, a General Motors do Brasil comemorava recordes de vendas de 1968, com 24.894 Chevrolets comercializados, 71.370 geladeiras Frigidaire e 186.258 baterias Delco. Um Chevrolet Opala foi o veículo Chevrolet produzido de número 200.000 no Brasil. Para a linha 1970, pequenas alterações ocorreram, como o espelho retrovisor externo, que era só do lado do motorista e era posicionado junto à coluna A, e passou para a extremidade do quebra-ventos, melhorando a visibilidade. Novas cores também foram introduzidas, e ganhou a opção de pintura metálica, e o interior passou a ser oferecido apenas na cor preta. Nesse ano, o Chevrolet Opala já era um sucesso de vendas, com 42.094 unidades comercializadas. Esse homem é dono de um Opala. Ouça o que ele diz. Quando você entra ou sai do carro, você vê o que é conforto. É um carro esperto, valente, tem resposta. Tem um ótimo canto. Quando fui a Petrópolis, foi família, bagagem, tudo. E você sobe a serra toda em terceira, normalmente, sem forçar o carro, sem nada. E tem fome de andar. Num carro dinâmico, você se sente dinâmico. No salão do automóvel de 1970, que estava de lugar novo, deixando o pavilhão do Ibirapuera indo para o Ibirapuera, a linha 1971 do Chevrolet Opala foi apresentada. A linha foi dividida em quatro modelos. O Chevrolet Opala Especial, versão de entrada. O Chevrolet Opala Deluxo, versão intermediária. O Chevrolet Opala Grand Luxo, a versão topo de linha. E o Chevrolet Opala SS, o modelo esportivo. A versão especial, era um carro sem acessórios e desprovido de qualquer luxo. Tinha nova grade com tela preta e emblema exclusivo da versão. Painel traseiro pintado. Calotas cromadas de modelo único. Tampa do tanque pintado na cor do carro e sem chave. Perdeu a luz de ré e o regulador de intensidade de iluminação do painel. Vinha com o revestimento interno simplificado, com desenho próprio e duas opções de cores. E para só ou apenas para o motorista. Podia vir com o motor 2500 ou 3800. A versão Deluxo, versão intermediária. Ganhou grade dianteira com desenho diferenciado. Logotipo exclusivo na dianteira. Novo revestimento interno. E diversos itens de comodidade e conforto. Como o cenzeiro nas portas traseiras. Acendedor de cigarros. Lavador de parabrisa. E sistema de ventilação interno opcional. Podia vir com o motor 2500 ou 3800. Com uma versão especial. Oi, seu Luiz Carlos. Sobe que o senhor comprou um carro novo? Ele é econômico? Nada disso. Dessa vez fui para o melhor. Comprei um carro de luxo. De luxo. Para minha família. Com muito espaço. Meu carro. De luxo. Meu carro. Meu carro. Meu carro. Oi, meu carro! Não, meu carro! O Pala de Luxo. Meu carro! A prova definitiva de que luxo e economia podem viajar juntos. A versão Gran Luxo, topo da linha, vinha com novos freios da marca Varga, feitos sob licença da Dirling, com servofreio de série e o reservatório passou de uma polegada para uma polegada e meia. Podia vir com pintura acrílica ou metálica, teto de vinil corrugado com o logotipo da versão na coluna C. Ponteira de escapamento cromada, revestimento interno mais sofisticado com o tapete em buclé, revestimento dos bancos em jersey, aplicação de jacarandá nos revestimentos de portas e painel, luzes de cortesia no porta-luvas, porta-malas e cofre do motor, rádio, trava de segurança na direção e alça de segurança no teto. Vinha com o motor 4 cilindros opcional, e o motor 6 cilindros teve seu volume aumentado de 230 para 250 polegadas cúbicas. O famoso motor 400, que passou a render 140 cavalos com 36 kgfm de torque brutos. Houve o aumento do curso do virabrequim, que passou a ter 12 contrapesos, de forma que o diâmetro dos pistões, o cabeçote e a taxa de compressão não foram alterados. Apenas o pistão foi rebaixado para compensar o maior volume admitido. Mesmo com essa alteração, em 1971, pouquíssimas unidades ainda saíram com o motor 3.800, que hoje são verdadeiras raridades. Em relação ao câmbio, a primeira e a quarta marcha do câmbio de quatro marchas tinham as mesmas relações da primeira e terceira do câmbio de três marchas. A alavanca de câmbio ficou mais curta, e a relação do diferencial passou de 3,73 para 1, para 3,54 para 1, reduzindo a aceleração e aumentando a velocidade final. Surgiu uma versão esportiva na linha, a SS, baseada na versão estándar, porém com acabamento esportivo, que vinha com carroceria sedã de quatro portas, tinha faixas decorativas na carroceria, logotipia exclusiva da versão, juntamente, rodas esportivas de cinco raios com uma pequena calota com o logo SS em vermelho, moldura da calha do teto, tampa do tanque com chave e opcional de pintura metálica. O Chevrolet Opala SS vinha exclusivamente com o motor 4.100 da versão grão luxo, e trazia servofreio e tambores traseiros recalibrados. Ele vinha com o câmbio da marca Clark, de quatro marchas, com alavanca no assoalho, e bancos individuais dianteiros. O câmbio de quatro marchas era de série para a versão SS, e opcional para as outras versões. Vinha também com sistema autoblocante, barra estabilizadora traseira, freios a disco da marca Varga na dianteira, sendo este último também de série para os carros equipados com motor 4.100, e opcional para os carros com outras motorizações. Internamente, vinha com volante esportivo de três raios, com revestimento de aro em madeira, revestimento interno em vinil preto, e trazia no painel de instrumentos um conta giros, no lugar de onde estava o relógio nos outros modelos. A sigla SS sempre gerou muita polêmica em relação ao seu significado. Separate Seats, Super Sport, Super Star, entre outras, sempre foram consideradas como possibilidades. Porém, o significado oficial é Super Sport, nomenclatura que a General Motors utilizava para seus esportivos nos Estados Unidos. Os freios a disco eram opcionais para as versões especial e luxo, e de série para a Grand Luxo e a SS. O teto de vinil era de série para a versão Grand Luxo, e opcional para as outras versões. O motor quatro cilindros recebeu novos coxins de motor para reduzir as vibrações, e foi adotada a barra estabilizadora traseira, de série no SS e opcional para as outras versões. O pedal do acelerador ganhou nova articulação, ficando mais macio, e as ferramentas receberam melhor acomodação. Toda linha ganhou nova logotipia conforme cada versão. Na edição de março de 1971, a revista Quatro Rodas publicou uma matéria de um flagra de testes de engenharia experimental da General Motors do Brasil, com duas unidades de Chevrolet Opala com carroceria Coupé, a fim de serem lançados na linha 1972 como mais uma opção no mercado. Na mesma edição, a revista publicou uma série de testes realizados pelo engenheiro Colin Chapman e pelo piloto Emerson Fittipaldi, com seis carros produzidos no Brasil na época, dentre eles um Chevrolet Opala SS. Emerson chegou aos 180 km por hora na pista de Interlagos, e Colin Chapman citou que, se tivesse que escolher algum dos carros ali testados para comprar, escolheria o SS. No dia 12 de agosto de 1971, a General Motors do Brasil produziu o Chevrolet Opala de número 100 mil. O Chevrolet Opala foi o segundo carro mais vendido em 1971, ficando atrás apenas do Fusca. Para a linha 1972, a General Motors do Brasil passou a disponibilizar a carroceria Coupé para seu Chevrolet Opala em todas as versões e configurações. Inicialmente, ela foi disponibilizada para as versões Grand Luxo e SS, depois chegando nas versões Especial e De Luxo. O motor 3.800 deixou de ser produzido, e a versão SS passou a ter apenas carroceria Coupé. Todo esse movimento hoje aqui é em torno do Chevrolet Opala Especial. Um carro jovem de ideias jovens. O totalmente novo Opala Coupé Especial, com novíssimo estilo. Um verdadeiro fastback. Um verdadeiro hardback. O Opala Coupé Especial é o carro de desempenho de ideias jovens. Se você quer mais portas, dê uma olhada no Econômico Especial CET4 Portas. Seu motor Chevrolet 2500 é econômico. Impotente. O Opala Coupé Especial é um excelente carro de família, com espaço no amplo porta-malas para bagagem de seis pessoas. Opala Especial, econômico, confortável e espaçoso. Ei, bicho, esse carro é o meu. Vai comprar o seu Opala. Ei, eu sei que ele tem o preço justo, mas também não é de graça. Taxi, taxi. A linha passou a ter diversas configurações, com carroceria Sedan com quatro portas, ou Coupé de duas portas, motores 2500 de quatro cilindros, ou 4100 de seis cilindros, câmbio de três ou quatro marchas, diferencial de deslizamento limitado, a chamada tração positiva, banco dianteiro inteiriço com alavanca de câmbio na coluna, ou bancos separados com alavanca no assoalho. Havia uma variação com relação ao freio dianteiro, que poderia ser a tambor ou disco, e ter teto de vinil nas cores preto, branco ou bege. Tudo isso conforme a versão ou opcionais. A versão Gran Luxo ganhou faixas laterais, aquecedor interno, conta-giros e nova logotipia, e todas as versões ganharam nova logotipia e ar-condicionado como opcional. E o friso da caixa de rodas passou a ter três filetes pretos. Arquiteto Raimundo Barros, por que você tem um Opala? Porque tanto eu como Opala entendemos muito de harmonia e equilíbrio. Sofia Borch, você que é manequim, o que acha do Opala? Achei-lhe uma graça e tão charmoso. Sou Antônio Delfial, locutor de TV. Também tive minhas razões e tenho Opala. Você terá suas próprias razões. No oitavo salão do automóvel, em 1972, em São Paulo, a GM apresentou dois estudos de design para analisar a aceitação do público. Uma versão sem nome oficial, com pintura marrom metálica, rodas de magnésio, frente com acabamento diferenciado e uma enorme ilustração no capô inspirada no Pontiac Transan. E o Chevrolet Opala Las Vegas, pintado na cor verde-menta, com meia capota de vinil branca com o exclusivo emblema Las Vegas. No interior, a cor da carroceria foi replicada em todo o painel e volante. Havia um console central da marca Zuni, luz de cortesia para os passageiros do banco traseiro, bancos dianteiros individuais da Procar com forração customizada e banco traseiro com encostos de cabeça. Por fora, o Chevrolet Opala Las Vegas tinha grade e lanternas traseiras exclusivas, retrovisor cônico no paralama esquerdo e calotas com design do Chevrolet veraneio em aro 14 fabricadas pela Glicério. Ambas as versões não chegaram a ser produzidas. Em 1972 também, o Chevrolet Opala Coupé foi eleito o carro do ano pela revista Autoesporte e pela primeira vez um Chevrolet foi eleito ganhando com folga dos concorrentes. Na segunda metade de 1972, a GM lançou a linha 1973 do Chevrolet Opala. Na dianteira, a grade foi redesenhada e os piscas passaram a ter novo formato e foram reposicionados ao lado dos faróis. O modelo ganhou novas cores e nova logotipia e as calotas para os modelos Especial, De Luxo e Gran Luxo passaram a ter o mesmo desenho. Internamente, o volante e o console foram redesenhados, os modelos ganharam bancos reclináveis, o painel de instrumentos recebeu moldura retangular e passou a ter partes pintadas em prata, dependendo da versão, sendo que alguns itens eram opcionais. A versão SS ganhou novos bancos e seu painel de instrumentos foi redesenhado, passando a ter um conta-giros do mesmo tamanho do velocímetro e, entre eles, um instrumento combinado menor marcava a temperatura do motor e nível de combustível. Na mecânica, nada foi alterado, porém, a versão Gran Luxo passou a ter exclusivamente um motor 6 cilindros 400. Em função do grande número de configurações do Chevrolet Opala, eram 13 no total, a GM procurava sempre deixar bem explicado em seu material de divulgação o que cada versão oferecia, para que o cliente pudesse escolher com maior facilidade a versão de seu interesse. Na tentativa de incrementar as vendas da versão especial, essa versão passou a ser comercializada para taxistas e órgãos públicos como diversas polícias. Dando prosseguimento ao plano de expansão da marca, a General Motors do Brasil planejava mais duas derivações do Chevrolet Opala que foram mostrados em flagrantes na fábrica pela revista Quatro Rodas de fevereiro de 1973. Um deles era a versão perua que teve três carrocerias feitas pela Brasinca e estava na iminência de começar os testes de campo e outro era uma versão picape que tinha a previsão de ser o primeiro utilitário de luxo brasileiro. Dos dois, apenas o projeto da perua prosseguiu. 1973 também foi o ano da primeira crise do petróleo que mudaria o cenário do mercado automotivo em função da alta do preço dos combustíveis. Os carros com motores a partir de seis cilindros começaram a perder força no mercado frente aos carros com motores mais econômicos e as montadoras começaram a buscar alternativas a fim de favorecer isso. Para a linha 1974 do Chevrolet Opala a GM fez pequenas alterações nos frisos, grades e padrões de estofamento. As grandes novidades eram a chegada da transmissão automática para as versões seis cilindros e a versão SS com motorização quatro cilindros. No motor quatro cilindros houve uma alteração no diâmetro dos cilindros que passou de 98,4 milímetros para 101,6 milímetros e o curso dos pistões reduziu de 82,5 milímetros para 76,2 milímetros resultando em um deslocamento que passou de 2.507 para 2.474 centímetros cúbicos ou 151 polegadas cúbicas sendo designado de 151 chegando a 90 cavalos com os mesmos 18 kgfm de torque brutos. Todas as versões receberam nova padronagem de revestimento dos bancos. A versão SS seis cilindros teve como principais modificações as faixas laterais que foram redimensionadas recebeu nova logotipia e nova pintura nas rodas. A nova versão ASS quatro cilindros vinha com o emblema lateral e sem os frisos e faixas da versão seis cilindros. A dianteira traseia várias partes pintadas em preto fosco com uma grade, mais simples e as setas em âmbar. A traseira era totalmente pintada em preto fosco e não vinha com luz de ré. Internamente vinha com bancos individuais com estofamento simples revestido em plástico de gomos largos e tinha a espessura do encosto reduzido aumentando o espaço no banco traseiro. Na mecânica o Chevrolet Opala SS4 recebeu um carburador duplo DF Vasconcelos modelo 446 coletor de admissão de alumínio com entradas individuais para cada cilindro que gerou oito cavalos a mais chegando a 98 cavalos com 19,8 kgfm de torque brutos e recebeu a designação 151S. As versões SS também receberam um novo volante com detalhes mais esportivos. Por incrível que pareça este é um carro econômico é o Opala SS4 custa menos que qualquer carro esporte da sua categoria tem um novo motor Chevrolet 151S de quatro cilindros dupla carburação 98 cavalos freios a disco barras estabilizadoras quatro marchas no chão contagiros bancos reclináveis alguns carros tem desempenho outros economia O Opala SS4 tem desempenho e economia O Opala sempre com a vantagem mais A transmissão automática que foi disponibilizada a partir dessa linha foi desenhada para Holden produzido pela GM australiana era composta de um conversor hidráulico de torque e de um conjunto de engrenagens planetárias tinha três velocidades para frente e poderia funcionar sem a intervenção do motorista como qualquer transmissão automática na posição D ou manualmente selecionando as posições 2 que limitava as trocas apenas entre primeira e segunda marcha ou 1 que limitava apenas a primeira marcha intensificando o freio motor Se o seu caminho é um constante para e anda anda e para tanto na cidade como fora dela então você precisa do conforto de uma transmissão automática com seis cilindros e também com quatro cilindros o Chevrolet Opala oferece a opção da transmissão automática automática ele é o único carro que faz isso por você Opala As novidades para a linha 1975 do Chevrolet Opala começavam a ser flagradas pela imprensa especializada assim como a matéria publicada na revista 4 Rodas em sua edição de dezembro de 1973 que mostrou os protótipos da perua Caravan e do Opala Testes de campo também foram mostrados na edição de abril de 1974 da perua Caravan e as modificações para a linha 1975 foram mostradas na edição de maio de 1974 na edição de outubro de 1974 a revista 4 Rodas publicou o resultado de um teste de 30 mil quilômetros com um Chevrolet Opala Coupé especial com motor 2500 onde foram realizadas viagens longas e por percursos difíceis e os destaques foram o motor e a suspensão no salão do automóvel de 1974 a General Motors do Brasil apresentou sua linha 1975 com uma variação da linha Opala o seu modelo perua o Chevrolet Caravan As modificações da linha 1975 e os detalhes do Chevrolet Caravan veremos no próximo capítulo Aqui termina a segunda parte da história do Chevrolet Opala Não deixem de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais Na semana que vem eu volto com a terceira parte dessa história Até lá! Este ano apareceram muitos carros novos aqui no Brasil inclusive o nosso Mas o nosso carro novo é bem diferente dos outros Tem espaço e conforto para seis pessoas Vem tanto com duas ou quatro portas Dentro dele colocamos um novo motor de quatro cilindros mais poçante mais veloz O nosso carro novo é o único que reúne todas estas vantagens num carro só Mas ele ainda tem um detalhe que nenhum outro carro novo tem Experiência Este é o nosso carro novo O Opala 74 Não mudamos as linhas nem o estilo Mudamos o carro O Opala 74 está mais poçante mais silencioso mais suave e um pouco mais econômico Você não pode ver a diferença mas pode senti-la O Opala Sempre uma vantagem a mais